O sonho da casa própria é uma realidade para todos os 399 municípios do Paraná. Com o Casa Fácil Paraná da Coapar, o maior programa de habitação do país, sair do aluguel, é uma realidade para famílias paranaenses, como para a Rosilda e o Arthur. Se fosse de outra maneira, se tivesse que comprar vista, alguma coisa assim, praticamente impossível. Aí agora, a gente se mudando pra cá, eu acredito que vai ser uma vida nova. Com o subsídio de entrada de 15 mil, condições de pagamento facilitadas e prestações mensais que cabem no orçamento, o programa torna o sonho da casa própria uma realidade ao alcance de todos. É por isso que estamos celebrando a entrega de 683 moradias em Arapongas. O novo residencial Bem Viver Arapongas é um lugar onde a qualidade de vida encontra conforto e segurança que todas as famílias merecem. Investimento que não apenas realiza sonhos, mas também movimenta a economia e gera empregos na região. O primeiro passo eu já dei, que seria a minha casa sópia, né? Eu acho que tem muita coisa ainda pela frente. O Casa Fácil Paraná vai além de fornecer lares, mas um exemplo de comprometimento em melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, promovendo desenvolvimento econômico e proporcionando oportunidades de moradia acessível para as famílias paranaenses. O meu sonho sendo realizado hoje, vou sair do aluguel. Para mim é muita alegria, 18 anos pagando aluguel, muito sofrido. Agora vou ter o sabor do mel, a minha vitória, morar no meu cantinho. Governo do Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Governo do Paraná Legenda Adriana Zanotto